Mais um vencedor de 100 dólares no CSGO.net, Lostin. Você tá aí, meu lindo? Você tem Steam, 100, Steam Guard, tudo bonitinho? Tenho! Vamos lá, meus lindos. Vou depositar aqui na conta do inscrito, usando, é claro, o cupom ATOR, vamos depositar 100 dólares para o inscrito. Eu tava criticando a estratégia do menino, né? Eu tava criticando a estratégia dele, né? Ele já lançou outra faca. Ele tenta várias vezes com pouca porcentagem, aí chega na porcentagem um pouquinho maior e ele ganha. Aí ele fez 1, 2, 3, 4 aprimoramentos baixos, aí tentou uma vez deu ruim, tentou outra vez deu bom. Ele tá aqui, ó, tá queimando as porcentagens baixas, daqui a pouco ele vai aparecer com uma luva aqui, ó. Ele falou que levou ban no COD. Tá bom, pelo menos não vai afetar o CS. né? Mano, vamos numa faca bonita, porém, mais barata, né? Pra não, né? Vamos numa Hunt, man. E vamos tentar ganhar essa faca pro menino. Lembrando, deposite utilizando o cupom ATOR para ganhar 40. Ó, gays, a gente vai arriscar até gastar todo o bônus, tá? Quem sabe uma hora não vem. Vai gastar todo o bônus, tá vendo? Caralho, eu achei que ia vir. Ai, mais forte! Puta que pariu. Mais um bait, velho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze tentativas. Hum, essa Shadow Lore é muito louca, velho. Dezenove por cento. Três, dois, um... Que merda? Por favor! Que merda! Que merda de novo. Vamos ver os Proveble Fair 58. Meu Deus! Vamos depositar o Chorinho. É, é, é. Eu não vou deixar, porra. Velho, agora a gente vai ter que fazer a boa aqui, mano. Precisa de pelo menos uma faca de 250 dólares pra compensar. Eu posso tentar pegar pra você uma baioneta. Não, uma baioneta eu acho que já fica legal. Uma baioneta. A gente vai tentar todo o saldo com 2,2%. E seja o que Deus quiser, irmão. Animação rápida? Nossa, foda que vai... Ah! Caralho! O chat tá cheatado! Vem fudendo! O chat tá cheatado pra caralho. Mandaram me colocar animação rápida. Pum, pum, pei! Ai, tá com problema no Ifidraw ainda, guys. Goste, mais tarde entra aqui no csgo.net e retira, tá? Tá com problema técnico. Deve estar fazendo alguma atualização nos sites parceiros pro Ifidraw voltar a funcionar. 2,2,2. Provavelmente vai vir StatTrek Minimalware. Caralho! Caralho! Mil reais! Mano, vamos tentar uma luva agora pra ele. Uma luva que combine. Mano, eu acho que a que mais combina com aquela faca que a gente pegou pra ele é essa daqui, velho. Mesma estratégia, chat? Vamos quatro vezes no rápido e depois tudo lento. Duas. Duas. Quatro. Depois é tudo lento. Vou cheitar também pra ver se o crime compensa. Ah, nem fudendo! Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Ha, 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 ha. Esqueça tudo! Caralho, mano, já pegamos pra ele uma baioneta e uma luva, mano. É o cupom ATOR, irmão. Cupom ATOR 40% de bônus no CSGO.net. Além de te dar os 40% de bônus, você ainda participa do sorteio das 14 facas Doppler. 36 mil reais. Como eu depositei pra ele um total de 200 dólares, tá vendo aqui, ó, 200 dólares, ele vai ter 200 chances de ganhar uma dessas 14 facas. 36 mil reais no total. É só você preencher aqui esse formulário depois, tá bom, meu lindo? Mano, ele falou que o sonho dele é uma talon. A gente já tá no lucro. Vamos tentar realizar esse sonho? Imagina uma baioneta, uma talon e uma luva? Mesma coisa, quatro vezes no lento e depois a gente chapuleta tudo no rápido. Tipo, aqui, mano, sendo bem sincero, já pagou duas vezes. Não existe um mundo onde vai pagar a terceira vez e ele sair com uma talon ainda, mano. Não existe esse mundo. Mano, esse mundo é o que menos existe, velho. 500 dólares. E ele mandou aqui pra mim ainda, Saulo, meu sonho é ter uma talon. Ah lá. Tem que dar uma K da hora pra ele, velho. Mas não, porra, não vai ter como agora. Porra, essa K aqui é muito louca, viu? Essa K aqui é uma das mais legais que tem. Guys, essa K aqui já pode desconsiderar que não vai vir nem fudendo. Tipo, já foi feito que, porra, o que era? 100 dólares virou mais de 500, velho. Ainda bem que a gente gastou a sorte nos itens mais caros, né? Gastamos toda a sorte nos itens mais caros. Aí chegou na K aqui e só tá dando merda agora, né? Também não era possível ganhar. Ô Lostzinho, você já bateu a meta. Não precisa vender esses itens pra tentar ganhar mais coisa. Me jura que você não vai vender essas skins pra tentar apostar mais. Só pega, só retira e acabou. Ai, Saulão, mas pra que eu preciso de duas facas? Pega a faca! É duas facas, caralho! Não precisa de uma só, precisa de duas. Não existe isso, não. Pra que ela vai ficar com duas facas? Duas facas tu vai ficar, uma pra cada mão. Anda com as duas facas, pelo amor de Deus. Não precisa de uma coisa. Tchau, tchau.